Você viu só que amor nunca me conta Passa no par, os olhos são pra mim Se for dar o atraso, pedir por falar Dizer que o amor me fez te mostrar Hoje, quem não morrerá? Quente o coração Um sombra, os olhos são pra ficar Eu tenho medo de também Um homem que me Doug. Um homem que me lembra Uma mulher que me manda Uma mulher que me avicia Um homem que me dá gigante Um homem que me fazères Quanto é agora Toda a pela 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 eu Eu nunca fico Quando a pela 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 pelaela Amém. 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 Amém.